Vamos falar agora do Fiat Pulse Impos, essa que é a versão mais completa, o top de linha da linha Pulse. Com motor T200 de 130 cavalos, ele vem com câmbio automático CVT de 7 marchas, que simula 7 marchas, e essa versão já vem completa. Faróis de LED, farol de neblina em LED também, repetidores de seta no retrovisor, retrovisor rebatível, quando você trava o carro, ele já dobra e recolhe. Pegou na maçaneta, destrava e abre. Você também consegue dar partida à distância para o carro ficar refrigerando a cabine, para quando você entrar ali dentro, já estar climatizado no ambiente. Teto bicolor, esse carro vem ali, pintura branca, com o teto em preto. Olha esse contraste que lindo que fica. Vamos lá dentro conferir comigo os detalhes da parte interna? Acabamento dele, bancos em couro, vidros elétricos nas quatro portas com retrovisor elétrico, e o tilt-down, quando você engata a ré. Aquele retrovisor lá, gente, ele vai abaixar para você ver a guia e o meio fio. Aqui na parte interna, painel 100% digital e configurável. Você consegue estar configurando ele ali, mudando o layout, não sei como fala, mas enfim, vocês entenderam. Aqui, central multimídia de 10.1 polegadas, carregador por indução, controle de tração, estabilidade e anticapotamento. Câmera em HD, pessoal. Olha a resolução dessa câmera. Brincadeira, né, Will? Sensor de estacionamento, dianteiro e traseiro, baita de um carro, acendimento automático dos faróis, comutação do farol auto-automático. Você está andando, tem uma câmera que faz a leitura aqui, ó. Essa câmera aqui faz a leitura do que está acontecendo na frente. Freia o carro sozinho, não deixa invadir a pista contrária e baixa e sobe o farol automaticamente. E aí, gostou do Fiat Pulse? O vídeo está ficando longo, estou encerrando por aqui. Tem outras versões dele também.